Este é o Marquinho. Marquinho ganhou uma costela, Marquinho. Vai usar no vídeo? Como assim, Marquinho? Ah, vai servir de alvo. Quer ver quanto as costelas protegem, né, Marquinho? Vamos começar com flechas. Lembrando que é um arco de 24 linhas. Opa! A primeira entre as costelas. A segunda de cantinho, mas pegou. Tenta de novo, Marquinho. Opa! Pelo barulho, cravou. Vamos olhar de perto, Marquinho. Essa de quinhinha a atravessou. A outra cravou em cheio. Bora pra autópsia, Marquinho. A de quina estava fragilizada. Não é boa referência. A segunda fincou bem no osso. Dá pra ver a pontinha do outro lado. Mas a costela parou. Lembrando que não são flechas de abate. São flechas de treino. Olha só o furinho. Paquinhas de arremesso. Entre as costelas. De novo. Marquinho é habilidoso. Só acerta carne. Opa! Fez mágica, Marquinho. Boa! Opa! Que vudu é esse, rapaz? Fez uma bainha. Esse Marquinho é muito bom. Tenta mais uma, Marquinho. Opa! Acho que foi. Vamos ver de perto. Sim, cravou na costela. Não atravessou. Entrou uns seis milímetros. A costela protegeu. Baioneta agora, Marquinho. Essa dá medo. Entre as costelas. De novo. De novo. De novo. Opa! Essa freou entre os ossos. Deu uma riscadinha. Não. Opa! Essa foi. Cravou forte. Mas o osso parou. Olha lá, Marquinho. Entrou mais ou menos um centímetro. Vamos para essa faca roots de serviço. Essa é pesada, hein, Marquinho. Entre as costelas. Vai jogando, Marquinho. Opa! Essa deu uma zoada na costela, hein. Essa também. Eita! Quebrou a costela? Que porrada, Marquinho. Cortou mesmo. Isso é um cutelo voador. Impressionante. Hora do machado, Marquinho. Lembrando que esse alvo é flexível. Vê se essa porcaria não volta em você, hein, Marquinho. Ô, Marquinho. Bota a força, Marquinho. Tá com medo? Bota a força e acerta. Né, Marquinho? Aê! Que porrada. Belo estrago. Uia! Que rombo. Vamos ver de perto, Marquinho. Cortou uma, duas e um pouco da terceira. Que estrago, hein, Marquinho. Bora jogar mais uma vez? O que? Cravou pelo cabo? Que voodoo é esse, rapaz? É muita habilidade, Marquinho. Pode parar. Já me convenceu. O que? Estrelinha ninja. Errou, Marquinho. Bota mais força. Ah, estilo ninja, Marquinho. Pô, Marquinho. É estrela ninja, não de xerife. Faz direito. Aê, Marquinho. Aê, Marquinho. Na vertical agora, Marquinho. Isso. Não deu. Ninja novamente. Não deu. Cansou. E vai fazer o quê? Não, Marquinho. Isso não, Marquinho. Tudo menos isso. Faca de cozinha. Uia! Uia! É a melhor de todas. Chega, Marquinho. Tá destruindo a infância de todo mundo, Marquinho. Vamos parar com o vídeo. Foram belos rombos, né, Marquinho? Vimos que o osso influencia bem. Que tem coisa que quebra osso. Que tem coisa que só finca. Ficamos um pouco decepcionados com a flecha hoje. Mais 24 libras e flecha de treino. Cientificamente, este teste não significa coisa alguma. Foi só pela zoeira e pela curiosidade. E a desculpa de ter uma bela costela pro almoço, né, Marquinho? Bora temperar. Até a próxima, Marquinho. E aí E aí Obrigado.